Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha hein galerinha, mais um item limited galera aqui, o GC galera Galera, esse item já está disponível agora com 92 cópias, beleza? Galera, quer concorrer a 400 Robrux? É só você tá virando membro aí do canal Vocês me ajudam com 2 reais aí galera e concorre a 400 Robrux aí, beleza? Quem quiser virar membro, é só clicar aí do lado aí, vire membro, 2 conto galera Recomendo virar membro que é se você concorre a 400 Robrux todo mês aqui no canal, valeu? Ó galera, meu grupo vai estar na descrição do vídeo, comentário fixado aí, grupo do Zap, beleza? Galera, pra pegar esse item, nesse mapa, vou tá entrando aqui no mapa e vou tá explicando Galera, nós tá no jogo, aqui é o seguinte, você vai ter que ficar meia hora aqui sem se mexer galera Mas se os pessoal clicar aqui ó, votar em você, você vai ser expulso, beleza? Os caras ficam votando aí, pra expulsar, o pessoal tava expulsando a galera aqui do mapa Então, se pegar uns caras aí e quiser trollar você, você vai perder seu tempo aqui, beleza? E é o seguinte, você tem que ficar aqui ó, tem um botão, se alguém apertar o botão vai resetar o tempo E vai ficar vermelha a pessoa, então não vai querer fazer brincadeirinha de apertar o botão Que vai aparecer que é você e os caras vão te clicar do mapa Mesmo sem se apertar os caras já aqui, que imagina você apertando Então galera, é isso aí, beleza? Boa sorte pra todo mundo, tem que esperar o tempo zerar ali pra ver se vocês conseguem ganhar Se você zerar o tempo ali e ninguém apertar o botão Porque se apertar, reseta, volta pra 30 minutos de novo Valeu galera, então é isso, vou tá deixando todos os links aí na descrição do vídeo Quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal Valeu pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau!